Priscila! SILA! 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 Amava o teu sorriso e prefira o meu De tanto apanhar meu coração E a faixa de quem não me queria por tempo Mas já me perguntou, quer saber Sou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, girou, girou E você roubou Meu prefeito volta a cor, obrigado meu prefeito O mundo girou E você roubou O mundo girou, é disso Cadê o gritão de Carpina? Hoje é Sanjão, que prazer estar com vocês Mais um ano, gente Vamos de mais um ano E esse é o Gráfico, é fenomenal Chiquinho Faz uma loucura por mim Diz que me ama Me manda flor e chocolate, não talvez Pergunta se hoje eu confio no meu cabelo Faz uma loucura por mim Acorda cedo Deixo uma mensagem me dizendo como é O importante eu estar na sua vida Sinto você Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói Mas vê seu pensamento Tudo aos poucos se acabou Me, 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 me Não deixa, se abra, se para Me pisa, não coloca Me chama de meu bebê Se para eu e você Alô, Tiago Rodrigo, beijo Sinto você Sinto você Sinto você Tão diferente Tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos se acabou O que me dói É ter você Aqui Mas vê seu pensamento Me beijar Não deixa Nada se para Me pisa, não coloca Me chama de meu bebê Nada se para eu e você Faz uma loucura por mim De Leonorando Repertório, vai Bonito Bonito Que bonito, hein Que cena mais linda Será que eu estou Que lixo Cê tá de brincadeira Não é aqui o seu futebol Diz Por acaso esse motel E agora Não precisa se vestir Eu já vi tudo Que decepção Um a zero Pra minha intuição Carpina vai cantar Carpina vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Pra ajudar Pra pagar a dama Que diz Não sei se tão na cara Dê no bato E você Pra ajudar A pagar a dama Que desatis Vai Diz Tome aqui um cinquenta Por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na loja de mel É o mesmo que E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção O zero pra minha intuição Não, não, não Ajuda a pagar a dama que satisfaz Tome aqui um cinquenta Ai, 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 ai Ai, 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 ai A pagar a dama que satisfaz Tome aqui um cinquenta Pode ficar com o troco, minha filha Obrigada Obrigada Quero agradecer a todos que fazem a prefeitura de Carpina Meu querido prefeito Botafogo, obrigada pelo convite Obrigada, gente, de coração Mesmo os ex do Agreste J.R. Moda Marcialinho Marcialinho Não sei por que Não sei por que me ligou com saudades Chorando carente Implorando e querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez Eu tomei por risco você Mais uma vez O meu coração Deu risco A cor Me deixa aqui sofrido Eu não quero Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Antes eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Diz Hoje eu sou Barata Barata Tiago Sobrega Pega meu violão Copo uma cerveja E um cigarro Eu não tô nada bem Eu vi meu ex beijando Outra dentro do carro Não sei por que Me ligou com saudades Chorando carente Implorando e querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez O meu coração Deve A culpa é sua Me deixa aqui sofrido Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Antes eu era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Eu tô indo pra você Pararará 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 Como é menina? O grupo Dance Dani Danone Grupo Dance Danone E também Vocês viram de lá Timbaúba Eita um beijo Timbaúba Essa galera linda Obrigada Obrigada Coisa linda Vamos tirar o pé do chão Que é Sanjum Vai 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 U раз stayed Qu Fábio Ź Vira ir I E aí E aí Ir Me Fábio Que Esqueci Vou À Que er E eu, vem aí, pegando o filho a me sentir e namorando E a área eu ando para competir Quero ouvir carpina me expir Chupir o balde e desabremi Eu tô com o pico de vontade de voltar Eu não vivendo, eu sou incapim Foda-se no meu lado Ei, ei, ei Fazendo o meu lado Foda-se no meu lado E eu, vem aí, pegando o filho Foi o que tanto amou Levando o filho a me sentir e namorando E a área eu ando para competir É isso, a perda diz que só Tão, 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 tão E eu, vem aí Levando o filho a me sentir e namorando E a área eu ando para competir Mais uma vez, você, você e mim Chupir o balde e desabremi a amar Troquei de casa, mudei de celular Eu tô com o pico de vontade de voltar Eu tô vivendo, eu sou do céu, junto e caminhar Cortei de casa, mudei de celular Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Ei, ai te dou o meu Fazendo o que eu não fiz Fazendo o que eu não fiz Fazendo o prazo Mais uma Música Estou, vejo o lugar de sempre Tornando todas, citando o nome pra gente Tudo saiu da minha mente E o cabra-maria da secretaria que ele fez Oh, vou pedir pro garçom Oh, se Deus quiser se calificar Do jeito que eu quero Oh, mandando agora Não dá pra me buscar Pra gente já faz igual Eu vou pedir pro garçom Aumentar É o Ed, é ele Vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode-se ter dozeze pra ficar Do jeito que eu quero Oh, mandando agora Pra me buscar Pra gente já faz igual Ele vem Do jeito que eu quero Onde eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode-se ter dozeze pra ficar Do jeito que eu quero Oh, mandando agora Pra me buscar Da reconciliar Da reconciliar Da reconciliar A gente já faz igual Ele mesmo é Lóxas Tropical Qualidade com preço é legal? Fabinho Zé Carpinha FM Cadê o gritão de Carpina? Mais uma Quem abriu a dança que é bom demais Com a envolvência da partida do papai E tudo quando volta o batidão Tô pra corler Sacode o médico Tem que rasgar a porra Ai carai Vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe O Julião tá fazendo essa dança A amiga tá danada, só não dá pra Sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Ai carai Vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Find a silverware, assim Find a silverware Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Shoot pra lá Tem uma dança que é bom demais Vai envolver na batida do papai Fique tudo bom no colo da gigante Acorde o médico Tem que rasgar a porra Este grave do paredão Vai, cala aí, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Cadê o gritão? Vai, vai, Chiquil Lira Hoje ela tá virada Hoje em turma é santa, de santa não tem nada Sempre preparada Atraizando eu deixo ela resgultar E bateu na minha casa, toda pescada Falando que minha voz deixo ela escuta Tão entretanada Fogue essa má bola Ela acha que essa noite sequência Então senta É mexe gostoso que a mãe te arrebenta Vem que apagenta e me senta Vem devagar e mostra que tu tem que conspensa É mexe gostoso que a mãe te arrebenta Vem que apagenta e me senta Vem devagar e mostra que tu tem que conspensa Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa, de santa não tem nada Sempre preparada Qualquer parada Atraizando eu deixo ela resgultar Já tô na minha casa, toda pescada Falando que minha voz deixo ela escuta Não entretanada Fogue essa má bola Ela acha que essa noite sequência Então senta É mexe gostoso que a mãe te arrebenta Vem que apagenta e me senta Vem devagar e mostra que tu tem que conspensa É mexe gostoso que a mãe te arrebenta Vem que apagenta e me senta Vem devagar e mostra que tu tem que visitar Em nome de rm é traduções Com provações e efeitos E apresentura de caverna Muito bom Cadê você? Ninguém viu, desapareceu Nada sumiu Tá por aí, dizendo Cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde te chorou? O que sofreceu e não te mereceu Se sempre cai em cima desse muro Tiver a mudança e que não tem futuro Eu cheguei de cara de lado E apenas escolheu o cara errado Sofre um presente por causa do seu passado E adianta chorar Agora a mulherada Foi aquela Entra no carro Amiga ao vivo Ah, 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 ah Bota uma moda Bota uma moda Bota uma moda boa Vamos curtindo de patroa Louca 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 Lá, ah, 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 ah Bota uma moda boa Lá, ah, 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 ah Sala-ah E tentando esquecer Cada safado que diz o seu creio Cada você Ele não te mereceu Se tem que cair, se vale seguro Será mudado sem limão, sem futuro Teus caras de lado Vem apenas escolher o cara errado Sobre um presente por causa O que adianta chorar pelo leite Preparou, preparou Põe a terra na rua Quero ouvir Entrar no carro Amiga, ouvindo o sol Roda uma moda boa Aproveitar a noite Roda uma moda boa Com tudo direto se faz ruar Aproveitar a noite Fica louca Quero ter viga Agora chora no todo Loca Quero ter viga Agora chora no todo A patroa Loca Sou curtir o sol Eu quero aproveitar Para bater uma foto com vocês aqui de Carpina Todo mundo com os bracinhos para o céu Pra ficar bem linda essa foto Vai pro Instagram, Facebook, tá gente? Todo mundo, vai E a mulherada diz assim Põe aquela roupa aí Entra no carro Amiga Você só entra depois que eu No refrão mesmo Não entra na antiga Eu quero ouvir a mulher lá gritando, vai Põe aquela roupa aí Entra no carro E bota a roupa na boa Aproveitar a noite fica louca E bota a roupa na boa Não vou ouvir a noite se patruma A cara pode entrar na boca Aproveitar a noite fica louca É perdida Agora chora, sobra, patroa Louca É perdida Agora chora, sobra, patroa Louca, louca Tem alguma louca aí? Eu vou gritar também Eu vou gritar também Obrigada, gente É sensacional É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada Chega dessa palhaçada A gente fica correndo atrás O fora parece que eu tô bem O fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô bem Eu tô o quê? Achou que eu ia Ah, 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 um nível doce sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar bom Boa sorte sem mim Tenho vergonha na cara, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro Ah, 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 achou que eu ia Ah, 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 um nível doce sensacional Ah, 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 Márcia Filipe, fenomenal Cadê o gritão? Obrigada, gente Menina, eu tô suando que eu tô gostando, viu? Vai, vai, mais uma Isso agora é pra balançar, vai, vai Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, rebolou Malandro só olhou Rebolou, rebolou Quero ver, 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 marra Essa aqui vai atrás brava Se joga danada Sucesso no verão Malandro se acaba Com um show ordinário Se vira pancada Para, 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 tudo para e Rebolou, rebolou Malandro só olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Malandro só olhou Jupei atrás Quero ver, 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 marra Essa aqui vai atrás brava Se joga danada Sucesso no verão Malandro se acaba Com um show ordinário De vira pancada Do seu confusão Para, 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 tudo para e A galera de Olinda que veio hoje Rebolou, rebolou Malandro só olhou Malandro só olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Muito bom, gente Quero mandar um beijo pra galera de Olinda que veio hoje Tá aqui presente Galera lá do meu bairro que mora junto com a minha sogra, a dona Mima Beijo pra todo mundo Obrigada pelo carinho Quero mandar um beijo pra todos os meus fãs de Museiros de Oagrest Que estão aqui presentes Tiago e Rodrigo Sobrega, obrigada Um beijo também A todos que fazem a prefeitura de Carpina Meu querido prefeito Botafogo JR Modas, a Rafa tá aí presente Um beijo Quero mandar também um beijo A todos que fazem lojas tropicals Daqui a pouco vai ter toalhinha pra vocês E pra todas as rádios, né, Chupeta Carpina FM também Paudala FM, muito obrigada Como é o nome do rapaz daqui, gente Fala aí, Chupeta, tá com os papéis todinhos, Chupeta Tu não diz Não, esse daqui, ó Cadê? O outro ali É Dita, que presente Não é isso? Um beijo também Marcílio Montier, obrigada pelo convite A galera linda aqui, ó Do... Atacarejo, é isso Estrela, meu querido Como é o nome dele? Cadê? Cadê? Na Elson Marcílio, tu arrasa, bicha Vamos de mais uma Pode sair, o balé Aonde foi parar Teu juízo A gente faz amor, gostou de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Marcelinho Montier Tá treino Tá treino Aonde foi parar Seu juízo Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido, que aqui não é mais Vamos acordar esse prédio Quando eles tão indo trabalhar A gente faz a pouco, a solto de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Quando eles tão indo trabalhar A gente faz a pouco, a solto de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo A gente faz a pouco, a solto de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Quando eles tão indo trabalhar A gente faz a pouco, a solto de novo De novo, de novo, de novo, de novo Marcelinho Be a ser dele Jesus, antes de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Aí, essa música de Luan, bom demais Essa agora é pra rasgar, vem meu balé, vem meu balé, vai São João, São João, São João Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar favor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, Michelle, linda, cabelo natural, linda Chupeta, sofre cabelo natural Michelle, linda, beijo pra família E Michelle, tá aqui pra mim Olha aqui, fala pro papai Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tô cheirosa, toda de camisola O papai comanda é você Eu sou só tu e de mais nada Tô topando essa parada Tô doidinha pra te ver Olha aqui, fala pro papai Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tô cheirosa, toda de camisola Quem comanda é você É, é, é Eu sou só tu e de mais nada Tô topando essa parada Tô doidinha pra te ver É, é, é Olha aqui, fala pro papai É, é amor, vou te dar só amor Oh, 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 vou te dar só amor Cadê o gritão de Carpina? Que São João é tanta gota, Marcelinho Meu Deus, eu tô me acabando hoje Eu tô me divertindo Tô curtindo São João também com vocês Carpina vai cantar pra mim Carpina vai cantar pra mim Ah, tá aplaudindo a sua coragem Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Magnata! A gente se pende da toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Agora bota baixinho Eu quero ouvir Carpina Cantar pra mim assim Cantem, cantem É, 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 é E na hora que eu te... E na hora que eu te... Todo o tempo fomos bons amantes Todo o tempo fomos bons amantes É o fim daquele medo pouco Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prende da toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Na hora que eu te bisei Foi melhor do que o irmão te ter Se o velho tinha feito hoje Todo o tempo fomos bons amantes Todo o tempo fomos bons amantes É o fim daquele medo pouco É o fim daquele medo pouco Chupeta, chupeta Quero ouvir assim É, na hora que eu te Foi melhor do que o irmão te ter E na hora que eu te Foi melhor do que eu imaginei Com. É, na hora que o alcança Você me fez voar Sem sair do teu cheiro invadiu meu ar Coração foi, foi logo amor Quando eu te pisei, te amei Foi logo amor Quando eu te pisei, quando eu te amei Foi logo amor Foi logo amor Quando eu te pisei, quando eu te amei Foi logo amor Foi logo amor Você me fez voar Sem sair do chão Que o cheiro invadiu meu ar Coração foi, foi logo amor Quando eu te pisei, quando eu te amei Foi logo amor Quando eu te pisei, quando eu te amei Foi logo amor 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 Cadê o gritão pra banda favorita Foi logo amor 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 Por que você não fez sua moça? Esquece de uma vez Eu não vou Quando o risco está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E quando você morre Eu não vou Preciso conversar em você Depois Sem achar que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os Transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no A minha paciência E escuto Você me percebeu Agora eu vou baixar Quero ouvir Veste sua roupa e vá Por que? Veste sua roupa e vá Veste sua roupa e vá Vá de vez Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe A mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Alô, Tiago Sobrega Rodrigo de Luna Se a moça Você foi me perdendo entre os Dois Não sabe 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 Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Amar Pese sua roupa e vá embora Manda ele embora Manda ele embora Manda ele embora Você não sabe Tô a mulher e ainda quer que eu te ame Que eu te ame Cadê o gritão de carpina? Carpina, carpina, carpina Muito bom, chupeta Me diz o que é que eu faço Não vai conseguir Essa vai pra Elisa, gente A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa, gente Os museus do agresse Só cabeça natural A vontade que eu tenho Me chame Pega a carona Dó o cabelo Doador Pra mais me escutar Quando esse amor Bota você no colo pra Te amar como se deve amar Quero ouvir Se eu te amei Se eu Foi porque Por tanta solidão Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Por tanta solidão Tão longe da sua paixa Te amei Prefeitura de Carpina, meu prefeito fala um pouco E o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Não vai conseguir se acostumar Mas sua falta chega a incomodar Dela tudo sem o seu calor Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Tão longe da sua Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Venha salvar meu coração Se eu te amei Obrigada Maravilhosa As meninas que quiserem ficar com o cabelo lindo Vá lá no seu cabelo de naturais Que tem um monte de cabelo incrível Esse cabelo faz lá também Assim, né? Ela não fez lá, mas o cabelo que você quiser Igual a esse Vá lá no seu cabelo de naturais também Igual a esse também Vai lá, gente Vai Marcelliú 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 Vá escolher suas coisas Desde nós E o celular Encontrei o que eu não Teria a encontrar Tentei no meu canto só Comecei a chorar Imaginando mil coisas Eu iria te deixar Você não é O grande amor que eu sonhei Mas quem disse que eu Pois você me prendeu Não dá pra me soltar Agora bota baixinho, eu quero ouvir, Carpina Eu descobri, eu sou uma unha Eu descobri, não sou uma unha Que decepção, hoje eu não sou No seu coração Eu descobri, não sou uma única Na sua irmã Eu descobri, não sou uma única Que decepção Hoje eu não sou Único amor No seu coração Hoje eu não sou Único amor No seu coração Agora é tua vez Ande sou rapidinho Ferida Hoje estou ferida Você me encheu de esperanças Mexeu com minhas lembranças Mexeu com o meu Vamos recordar, vamos recordar Ilusão 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 Você não queria o meu amor Você não queria o meu amor Você só queria o meu amor Me enganei Me enganei Me enganei Você acha minha vida até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora tenho que conviver Com essa dor E meu peito se alojou Oh, tanta, tanta Agora eu quero ouvir Carpina Mas tudo bem Tudo bem Mas saiba bem Saiba meu bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor E primeiramente eu tenho que me dar valor Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vou superar Essa dor E meu peito se alojou Mas saiba bem Saiba meu bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor Oh, 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 oh Eu faço uns 10 É 10 show, meu filho Obrigada Toda a minha equipe Todos que fazem a prefeitura de Carpina Muito obrigada Essa agora todo mundo cantando juntinho comigo Vai, chupeta Carpina 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 Que loucura é essa de dizer que vai Como pássaros e águas Que não podem demais voar Oh, não Me olhando o horizonte Começa a chorar Meu coração vai Oh, vou te esquecer Não sou capaz Mas Não deixe o inverno Devastar Nosso jardim Salve o nosso amor Volte pra mim Adeus, gritão de Carpina Coração na solidão É que machuca e dói demais Prefeitura de Carpina Lama é prefeito de Botafogo Tá bom demais É olhar o céu e ver que o azul já perdeu a cor Oh, não E as estrelas não contemplam mais o nosso amor Meu coração vai Oh, vou te esquecer Não sou capaz Mas eu te amo, bebê Tenho tantos planos Tenho tantos planos Sem te dizer Não deixe o inverno Devastar Pronto de azar Salve o nosso amor Volte pra mim Volte pra mim Mas eu te amo Mas eu te amo, bebê Meu amor Amo você Palmas pra vocês Palmas pra vocês, gente Tá, ó, gente Tem uma coisa Não batem foto mais não Que é minha filha Eu tô feia, mas eu tô feliz com vocês Meu Deus Gravem aquela imagem De quando eu entrei, tá, gente Gravem aquela ali Quero agradecer a todos que fazem Carpina FM Paudal FM Nasce FM Chupeta Qual é a banda que vai ter? Sedutora Vai tá aí presente Beijo pra galera sedutora Josarte As meninas DJ Ronaldo Gravações Tá gravando tudo Obrigada, DJ Ronaldo Chiquinho Lira Me fazer de outra não Eu preciso ser amada Mereço ser respeitada Mereço muito mais que isso Olha o brega Só não peça para eu esperar o tempo Não Tem que ser deste momento Vem cá Vem cá Vem cá Tão com o camarim Pão com o camarim Pode ir embora Todas aquelas que sonham Sonham com amor Com amor Sou meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Não sou mulher de vergonha Nesse amor, ai cá Se for pra ficar Nesse amor, ai cá Me dando o amor de mim Se for dividir Seu coração Aqui Nessa ilusão Diz que Prefiro viver Sem você Do que me submeter Sou daquelas que sonham Sonham, sonham com amor Com amor Sou meu Sou mulher de vergonha Não sei se já percebeu Sou mulher de vergonha Nesse amor, ai cá Se for pra ficar Nesse amor, ai cá Me dando o amor de mim Se for dividir O seu coração Que eu E eu Aqui Nessa ilusão Pode esquecer Nem viro viver Sem você Do que me submeter Ó, eu tenho um presente pra vocês São toalhas da loja tropical, gente E agora a gente tá com a parceria Vem alguém me dando aqui Vem, cadê? O pessoal da produção Tu, vem Vai me dando que eu vou jogando, vai Vai me dando demais Pode me dar duas Vai pegando mais ali Vai pegando mais Se eu pudesse apertar um botão Te arrancar de beijo o coração Ou se só eu te... Eu dou Mas eu não sou nenhum computador Com o clique dela é tua voz Eu não sou nenhum Posso até dizer que não É difícil eu Entender Por que o nosso amor Não pode acontecer Podem assim Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração Vai Use Se eu pudesse apertar um botão Te arrancar de beijo o coração Use só eu te mandar E morrer Com o clique dela é teu amor Com o clique dela é teu amor Eu não sou nenhum celular Pra te excluir Posso até dizer que não Te quero mais Te quero mais Difícil é o meu coração Porque o nosso amor Só cabelo Se eu pudesse apertar um botão Soca pelos naturais J.R. Moda Se eu pudesse apertar um botão Mas você nunca vai sair Mas você nunca vai sair Do meu coração 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 Obrigado Obrigada Carpina Que Deus abençoe você Valeu Obrigado meu prefeito Botafogo Todos que fazem a prefeitura de Carpina Que Deus abençoe você Obrigada gente Obrigado Apenas Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri